E hoje a gente vai conversar sobre tripés e eu vou te dar três dicas pra escolher o seu. Mas antes você é novo por aqui e não me segue no Instagram e no TikTok, lá eu falo de fotografia, dicas de Instagram, dicas de conteúdo, várias coisas que podem te ajudar. Inclusive quem me segue nesses dois lugares já me viu falando desse tripé que tá aqui, já falei um pouquinho dele, já mostrei onde é que tem. Então se você não me segue, você tá perdendo as coisas com uma certa antecedência. Tá aqui embaixo. Mas uma coisa que a gente tem que entender de... Isso tá difícil, a pessoa fica uma semana sem gravar, começa a ficar sem dúvida. Mais uma coisa que vocês precisam entender já de começo. Tripé é investimento, tá? Assim, eu sei que ninguém tá com muito dinheiro pra gastar, eu sei de tudo isso. Porém, tripé é o famoso, o barato sai caro. O que eu quero dizer com isso? Ai Lu, eu gastei 20 reais no meu tripé, comprei o primeiro tripé chumbrega que eu encontrei. E aí meu pai ligou uma furadeira. E aí o seu tripé de 20 reais derrubou seu equipamento de 6 mil, sabe? Então assim, o barato sai caro. A gente fala de tripé. Então assim, entendo que a gente não quer gastar muito, porém, muito cuidado, pra não gastar tão pouco que você sai no prejuízo com o teu equipamento, tá? Então vamos lá. Vocês vão ver na tela um pouco desse meu tripé. Esse tripé aqui é da KFConcept. Eu tô usando ele tanto pra câmera quanto pra celular, tá? É uma coisa assim, eu tenho usado bastante pra gravar Reels, TikTok, aqui no canal também. Vou falar um pouquinho dele enquanto isso. Mas, coisas que vocês precisam saber na hora de escolher o tripé. Primeira coisa, verifiquem o limite de peso. Sim, tripés tem limite de peso. Uma coisa que muita gente não sabe. Olha o primeiro tripé que aparece no caminho, compra porque ele é bonito, e aí você monta a sua câmera em cima e ele derruba a sua câmera. Esse meu aqui, ele aguenta até oito quilos. Então eu consigo colocar uma câmera com uma lente mais pesada, ou meu celular, sem nenhum problema. É sempre melhor pegar um tripé que aguente um pouco mais de peso, mesmo que no momento você não precise, do que pegar um tripé que aguenta quatrocentos gramas, e aí depois você compra uma câmera e a câmera tomba. Então, primeira coisa, verifiquem o limite de peso. Tá geralmente na caixa, ou no manual de instrução que vem junto com o tripé, algum lugar tem que ter essa informação, tá? Ah, Lu, mas eu comprei um tripézinho no camelô. Entendo. Inclusive, este aqui que eu uso pra gravar, e eu até penduro aqui no meu suporte pra gravar de cima, eu comprei no camelô. Mas eu fui olhar, né? Ele é forte, ele é durável, ele é de borracha, vou falar sobre isso. Então, eu sabia que ele aguentava a minha câmera, meu celular. E aguenta, eu uso bastante. Mas, tenham isso em mente. Tripés tem limite de peso. Muito cuidado com isso. Segunda coisa, deem preferências pra tripé com o pé emborrachado. Por quê? Porque é mais difícil que ele escorregue. Muitas vezes, não é nem o tripé tombar, né? Ah, e não aguenta o peso e ele tomba. Pode acontecer? Pode. Mas outra coisa que pode acontecer, é ele escorregar, né? Tenha em mente que nem sempre você vai usar o tripé num ambiente, num chão super, né, reto e ok. Às vezes é meio íngreme, às vezes o piso é muito liso, pode acontecer. E aí, em vez do seu tripé tombar, ele escorrega. E aí, a sua câmera vai até a parede mais próxima, tá? Ou ele abre, também pode acontecer. Então, dêem preferências pra tripés que tem os pés de borracha. Porque garante que ele aguente um pouco mais no chão, independente do tipo de piso, né? Cria uma fricçãozinha ali e é mais difícil que escorregue, tá? Muito cuidado com isso. O famoso barato, sai, cara, esse tripé pode derrubar seu equipamento. E terceira coisa que é importante. Vejam as funções desse tripé e dêem preferência pra um tripé que a cabeça é maleável. Por quê? Né? Muitos tripés, principalmente mais antigos, eles têm só a base reta. E aí, você grava ou na horizontal, ou na vertical, ou assim, ou assim, e acabou. Né? Às vezes, você quer um pouco mais de ângulo. Agora, pra você botar seu celular assim, assim, ou assim, né? Você quer gravar de cima? Tem várias coisas que você pode fazer. Então, a maioria dos tripés agora, isso já é mais comum do que na época que eu comprei esse primeiro tripé, eles têm essa cabeça redonda que a gente chama de ball head. Geralmente, é uma bola mesmo. Você vai observar, como tá vendo na tela, que é uma bola que você pode girar pra que você chegue no ângulo que você quer. Dê preferência pra esse tipo de tripé. Por quê? O que que acontece? Aí, você compra um tripé desses mais fixos que só fica assim ou assim. Aí, daqui a pouco, você compra mais um tripé porque você precisa de um faz assim. Aí, daqui a pouco, você compra mais um tripé porque aqueles dois que você comprou são muito leves. Aí, você compra outro, sabe? Você vai num looping e aí, em vez de ter um tripé bom, você tem 52 tripés porcaria. Já fui essa pessoa. Já tive muito mais tripé aqui. Aí, eu comecei a jogar um fórum, quebrou porque não era bom e assim vai. E aí, você começa a entender melhor como funciona. Então, isso é uma coisa importante também. Cuidado com o encaixe e a cabeça desse tripé. Verifique se encaixa seu celular. Esse parafuso, geralmente, é universal. Tá? Então, geralmente, encaixa o encaixezinho de celular e encaixa sua câmera sem problemas. Mas, verifica pelo desencargo da consciência. Se os pés não são muito frágeis, se a cabeça faz os movimentos que você precisa para fazer a angulação que você precisa. E aí, você consegue esse seu tripé que realmente seja útil, né? Esse tripé que eu uso aqui no canal eu tenho há mais de 10 anos. Esse aqui eu estou usando direto também. Então, assim, melhor ter menos tripés, que são um investimento, como eu falei. Às vezes, você não vai gastar 10 reais num tripé. Mas, você vai ter um tripé que você usa durante muito, muito tempo. Esse tripé, inclusive, da AKF Concert, que eu já mostrei no Instagram e no TikTok, ele vira um monopé. Eu posso tirar essa parte aqui do meio e ele vira um monopé. Me ajuda bastante quando eu estou filmando, porque eu preciso da mão livre. Estou filmando alguma coisa para o Reels, alguma coisa para o TikTok. Ele ajuda bastante. E ele também tem a parte invertida. Como eu gravo muito no chão, quando eu estou fazendo cenário, cenário das fotos de Funko, se você não segue meu perfil, as fotos de Funko estão aqui. É legal você ter essa opção, né? Porque aí fica mais fácil. De eu ficar deitada no chão, nananã. Eu viro o tripé para a posição invertida e eu consigo gravar. Então, fiquem atentos nisso. Fiquem de olho nesse tipo de coisa. Para que você quer esse tripé? Ah, eu gravo muito de cima. Fique de olho no tripé que tem uma barra transversal. Ah, eu gravo muito com meu celular. Então, tem um tripé com uma cabeça mais maleável que te permite mais ângulo, tá? Muito cuidado na hora de comprar um tripé. Lembrem do mantra. Tripé é investimento. Tripé é investimento. Tripé é investimento. Não adianta gastar 10 reais. E aí a sua câmera de 6 mil e a sua lente que custou o fígado cai no chão e você fica sem o seu equipamento. Quem quiser saber mais sobre esse tripé, o link está na descrição. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. E se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você tem esse cuidado na hora de comprar um tripé. Se você ainda não comprou um tripé e vai ficar de olho nisso, a gente se vê em breve. Tchau.